Olá, muito boa noite. Estão na cadeia dois suspeitos de assaltar frequentadores do Morro do Moreno em Vila Velha. Você viu esses casos aqui na TV Tribuna no mês passado. Em menos de uma semana, dois grupos de amigos foram rendidos e tiveram os carros levados. Até uma submetralhadora foi usada pelos criminosos. 8 de agosto. Cinco jovens são rendidos no momento em que saíam do carro, no Morro do Moreno. Uma dupla de moto e portando uma submetralhadora leva pertences e o carro do grupo. Durante o crime, uma das vítimas chegou a ser chutada pelos criminosos. Seis dias depois, mais um caso. Dessa vez, três amigos têm um carro levado por assaltantes armados e encapuzados na mesma região. No dia 17, outro crime, dessa vez no bairro Santo Inês, em Vila Velha. Duas advogadas são roubadas pela mesma quadrilha. Eles faziam um reconhecimento prévio do terreno e depois abordavam os indivíduos, tanto no Morro do Moreno como esse crime que ocorreu em Santo Inês. Então eles queriam levar o veículo automotor, levar aparelhos celulares, mas a gente, através do reconhecimento fotográfico e o serviço de inteligência da polícia, conseguiu identificá-los e pedir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão em desfavor dos mesmos. Três dos quatro integrantes já estão presos. Dois deles foram detidos na semana passada, no bairro Ponta da Fruta. Eles eram amigos e moravam próximos um do outro. Um menor de 17 anos também foi apreendido no bairro Santo Inês. David dos Santos Alves e Michael da Rocha Santana Nogueira, conhecido como Toddinho, ambos de 23 anos, vão responder por associação criminosa, roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e corrupção de menores. O David, inclusive, tem uma tornozela eletrônica. Ele tem diversas passagens pela polícia, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. E o Michael responde por dois crimes de homicídio. A polícia já identificou o quarto integrante da quadrilha. E as investigações agora focam na prisão dele e em recuperar a submetralhadora que o grupo utilizava. Já tem algum indício onde está essa submetralhadora e então a gente está trabalhando para que a gente possa apreender a submetralhadora e também capturar esse quarto elemento. Olha, informações que ajudem a polícia nas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Agora um acidente impressionante que aconteceu no sul do estado. Um motociclista vai parar embaixo do caminhão junto com a moto. É tudo tão rápido que os dois condutores não conseguem desviar. Esse acidente foi no centro de Jerônimo Monteiro. E apesar da gravidade do acidente, o condutor da moto de 36 anos sobreviveu. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. O motorista do caminhão de 47 anos fez o teste do bafômetro e deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. O assassinato da médica mineira em Colatina. Imagens das câmeras de segurança do hotel onde o crime aconteceu já estão sendo analisadas pela polícia. As investigações apontam que o suspeito usava o CRM da vítima para comprar drogas. A foto enviada para uma amiga em abril mostra um corte profundo na testa de Juliana Pimenta. O registro se junta aos indícios de que a médica mineira encontrada morta no último sábado em Colatina era vítima de violência doméstica. O principal suspeito é o marido, Fúvio Lusiano Serafim, de 44 anos, ex-prefeito da cidade mineira de Catuji. A gente tenta, com base nas imagens do estabelecimento, traçar uma dinâmica que esclareça mais os fatos. O que chama atenção, obviamente, é o entra e sai do quarto. Tanto da vítima, em momentos antes, do principal investigado, e também do motorista. Entra e sai do quarto em alguns momentos. A gente não consegue saber o que houve exatamente no quarto, porque essas imagens não captam. A gente vai realizar o exame do luminol no quarto, para tentar identificar possíveis manchas de sangue latentes lá no quarto, para saber se houve alguma coisa além daquilo que a gente já observou na cena do crime, no sábado de manhã. O motorista do casal, Robson Gonçalves, de 52 anos, também é investigado por participação no crime. Os dois estão presos preventivamente. Há divergências nas informações de que ele teve chegado no local, enquanto ela ainda estava viva, respirando. E depois contribuiu para limpar a cena do crime, para ocultar provas. Ele chegou a retirar alguns materiais de dentro do quarto, levou para o quarto dele. A vítima não representou contra o marido nenhuma agressão que possa ter sofrido. Mas o advogado de acusação afirmou que depoimentos das amigas próximas da médica podem confirmar uma rotina de medo e torturas física e psicológicas sofridas pela psiquiatra. A família da vítima também confirma essa versão. Ele machucou os olhos dela várias vezes, eu alertei ela muitas vezes. Ele ameaçava de matá-la se ela saísse do casamento. O corpo de Juliana Pimenta, de 39 anos, foi enterrado no último domingo na cidade mineira de Teófilotone. O laudo da perícia apontou morte por asfixia mecânica e traumatismo crânio-encefálico. Grande quantidade de seringas usadas, aparentemente usadas, que foram encontradas no quarto casal. Uma quantidade enorme de medicamentos de uso hospitalar, drogas de abuso. Já tinha relatos oficiais de abuso de drogas, de compra exacerbada de drogas, fazendo uso do CRM dela para ter acesso a essas drogas. Ele fornecendo essas drogas indevidamente para ela, inclusive num ambiente hospitalar do estado de Minas Gerais no ano passado. O que pode ter acontecido é que ela pode ter sido dopada e lesionada também. A morte da médica mineira, que está sendo investigada como feminicídio, pode vir a fazer parte de uma estatística cruel. Segundo o Observatório de Segurança Pública, 46 mulheres foram mortas até julho aqui no estado. E 19 delas pelo crime hediondo de feminicídio, quando o fator de risco é ser mulher. Como a violência doméstica antecede esse tipo de crime, a polícia pede que a mulher denuncie desde o primeiro sinal. Quem ama, não xinga, não humilha, não subjulga, não agride, não mata. Nós precisamos que a sociedade entenda que esta luta é uma luta não só das mulheres, é uma luta de toda a sociedade. Olha, o ex-prefeito Fúvio Lusiano Serafim e o motorista dele, Robson Gonçalves dos Santos, estão no presídio de Colatina. Gente, olha essa imagem desse homem aqui. Ele é suspeito de matar um casal na serra. Bruna e Márcio foram assassinados com mais de 70 tiros. E um dos criminosos foi tão cruel que disse para a filha da vítima de 6 anos, eu matei a sua mãe. Peguei o pé na porta, gritando polícia, ele foi e ligou a luz. Aí você já viu, né? Foi triste. A voz nesse áudio é de Pedro Cortes Falcão. Ele conta como aconteceu o duplo homicídio que cometeu na noite do dia 10 de novembro, no bairro Maringá, na Serra. As vítimas foram Márcio Rony Ventura Ferreira Oliveira, de 34 anos, e Bruna Mara Silva Oliveira Ventura, de 26. Ambos foram assassinados com 75 tiros no total. Seis deles, fortemente armados, vestidos com camisas da polícia civil, com coletes, toca ninja, e se passando por policiais civis da DHPP, cortaram o cadeado do portão da residência das vítimas, arrombaram a porta, mandaram a filha do casal, de apenas 6 anos de idade, sair da residência, e executaram no quarto do casal as vítimas com 75 disparos de arma de fogo, sendo que 42 deles atingiram o Márcio e 33 a Bruna. Pedro relata que Bruna foi morta por queima de arquivo. Já lancei logo o queima de arquivo, logo, né? Ainda no relato sobre o crime, Pedro, o mentor e também o executor, conta da preocupação de Rony com a filha. Aí ele falou bem assim, minha filha, minha filha, minha filha. Aí foi, botou a mão na cabeça, acendeu a luz. Na época, o crime ganhou repercussão porque a filha do casal, de 6 anos, foi retirada de dentro do quarto pelos assassinos e deixado vagando na rua, enquanto os pais eram mortos. O motivo do crime? Tráfico de drogas. E acreditem, na cadeia onde os dois estiveram, Márcio e Pedro eram amigos, aliados. Porém, Márcio saiu primeiro da prisão e acabou tendo a ideia de tomar tudo aquilo que era de Pedro, todas as bocas. Pedro saiu depois e resolveu, de aliado, se transformar em inimigo de Márcio. E os dois, então, passaram a guerrear. E aí, ele resolveu elaborar essa vingança com a colaboração de 11 pessoas. E olha, se vingou com crueldade. O delegado Sandimori ainda relata que quando deixaram a casa, os assassinos encontraram a criança vagando na rua. E um deles ainda foi mais cruel com a menina. Após saírem da residência, um dos indivíduos viu a filha do casal sozinha na rua, se aproximou dela e disse Matei a sua mãe. Logo após o crime, eles se evadiram do local a bordo dos dois veículos. Dez meses depois do crime, o delegado Rodrigo Sandimori revela que essa foi uma das maiores investigações que fez, tendo a identificação do envolvimento de 11 pessoas nessas mortes. Desses, oito estão presos. Um deles é um adolescente e não teve a identidade revelada. Um morreu durante as investigações, assassinado em Vila Velha. E o último está foragido. Ainda falta apreender Wagner da Silva Rangel. Eles foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa das vítimas duas vezes, por associação criminosa e os maiores também por corrupção de menores. Olha, se você tem informações sobre o suspeito, denuncie e ligue para o 181. Dois idosos foram resgatados de fazendas no interior do estado e estavam trabalhando em condições de escravidão. A operação foi coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Os dois idosos de 63 e 69 anos moravam em fazendas em Marechal Floriano e Linhares e só recebiam comida e moradia como pagamento. Eles são analfabetos, nunca tinham recebido nenhum dinheiro pelo serviço que prestavam. Já estavam nas fazendas por um longo período, um 6 anos e o outro 13. Os dois foram para cidades onde tem família e incluídos em programas de transferência de renda do governo federal e também municipal. Os empregadores foram notificados a pagar multas de 102 mil reais no caso de Marechal Floriano e 262 mil reais em Linhares. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, ambos vão responder também administrativamente, civil e penalmente pelos atos ilegais. A seguir, criança fica ferida após acidente com fios arrancados por um caminhão. É já já. O Ministério Público do Estado pediu a interdição da escola depois da queda de uma criança de 4 anos em Colatina. De acordo com o MP, antes da morte da aluna, o órgão já tinha ajuizado uma ação civil pública ao município de Colatina, pedindo reformas e adequações na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléris Martins Moreira, local onde a criança caiu. A Elisa de Souza, de apenas 4 aninhos, caiu da janela do segundo andar da escola na tarde da última quinta-feira. O processo do caso segue em tramitação na Justiça e após a morte da aluna, o Ministério Público pede a interdição da unidade escolar até que sejam feitas todas as reformas que possam garantir a segurança de alunos, professores e trabalhadores. Agora, olha só, gente, o acidente que uma criança de 7 anos sofreu na volta da escola. Ela quebrou o nariz, levou 6 pontos na testa, foi arremessada para o alto ao ser atingido por fios derrubados por um caminhão. Esse acidente foi no bairro Cascata 2, na Serra. Hoje a Eloísa está assim, se recuperando com 6 pontos na testa. Ela voltava da escola por esta rua quando o caminhão saiu puxando fios e a Eloísa foi arremessada 3 metros de altura. Foi tão rápido que eu não consegui ver. Eu lembro que alguma coisa tinha caído ali atrás, só que quando eu fui ver eu já estava lá no alto. Ela chamou a mãe dela, a tia Luana, aí a tia Luana veio aqui, pegou o pano porque estava sangrando, aí a gente foi dar culpa e depois a gente foi lá no infantil. Ao subir o morro, subiu um caminhão, um caminhão baú, onde veio e arrancou o fio. E na hora ela estava logo atrás, aí nisso o fio bateu nas pernas dela que jogou ela para cima, onde ela veio cair no chão e fazer o ferimento na testa, onde levou 6 pontos e faturou o nariz. A Eloísa foi socorrida, mas a família ficou desesperada. A EDP afirma que a fiação que provocou todo o acidente é de uma empresa de telefonia, mas os moradores, em contrapartida, falam que em todo o bairro a situação é essa, fiação exposta pelo chão, porque a empresa está fazendo manutenção nos postes de energia. Depois do acidente, uma empresa foi ao local e removeu os fios que estavam soltos na rua. Mas agora, a família quer saber se outras providências serão tomadas. Alguma empresa entrou em contato com vocês, quem estava dirigindo o caminhão, como que fica a situação? Então, somente o rapaz que estava dirigindo o caminhão, que deixou o número de telefone e pediu para entrar em contato. Fora isso, mais ninguém. Olha, a EDP disse que uma equipe técnica esteve no local, confirmou o acidente, que ele aconteceu após o caminhão romper um cabo de telefonia, que é de responsabilidade de uma empresa de telecomunicação. E a distribuidora disse que já notificou todas as empresas que operam na região. Foi internada a mãe dos cestuplos capixabas, a Késia Romualdo, de 29 anos. Deu entrada no Hospital São Bernardo, em Colatina, hoje, devido ao afinamento do colo do útero e o peso da barriga, gente. Cada bebezinho está com mais de 400 gramas. O desenvolvimento está dentro do esperado, mas a internação é por conta do alto risco de prematuridade. A Késia vai ficar internada até a chegada dos cestuplos e vai ser acompanhada de perto pela equipe médica. Gente, são mais de 20 profissionais que já estão de sobreaviso para o parto. Seis vagas naltinhas reservadas para as criancinhas que vão nascer, né? Ainda não tem previsão, mas é possível que o parto seja feito no final de setembro, que seria a 30ª ou 31ª semana de gestação. Vai dar tudo certo. Vamos falar do preço da carne? A carne bovina está um pouquinho mais barata, né? Uma boa notícia. Essa redução, gente, é a maior desde 2018. Alcatra, filé mignon, contra filé e até a famosa picanha. Esses foram os cortes de carne bovina que mais tiveram queda, segundo o índice de preços ao consumidor. Nesse supermercado, que fica em Santa Marta, em Vitória, muitos clientes vieram aproveitar as ofertas. Sempre eu compro alcatra, compro pá, chen, chen de dentro, né? Carne de primeira também, ela melhorou, diminuiu mais. Para garantir um preço barato de verdade, tem consumidor que fica de olho no dia da promoção de carne. Eu costumo saber os dias das promoções para ficar mais fácil, né? Da gente comprar, ficar mais acessível para a gente. A queda no preço da carne bovina já é a maior desde 2018. A projeção da Companhia Nacional de Abastecimento é que a disponibilidade da proteína esse ano chega a 30 quilos por pessoa. Essa alta de 8% retoma o volume no período pré-pandemia. Esse economista explica que a carne bovina está mais em conta por fatores como o custo de produção, que está mais barato. E tem uma oferta muito grande acontecendo no mundo hoje, que se você for olhar de 2022 para cá, nos últimos 12 meses, o preço do contrato futuro de boi caiu algo próximo de 30%. Então, essa queda no valor do preço da carne, somado com a queda do valor do milho e da soja, jogaram também para baixo, aceleraram essa queda do preço da carne também. Mesmo com o preço mais baixo, o brasileiro ainda sente no bolso o reflexo da crise gerada pela pandemia. A população ainda não conseguiu retomar aquele poder de compra por conta dessa janela difícil que todos nós passamos. Então, o consumo das pessoas ainda não está com foco em buscar carne proteína de boi. E claro que tem a proteína do frango, tem o ovo que passou por um período de valorização, mas ainda assim tem espaço para o preço de consumo aumentar se o preço continuar mais baixo. Com futuras quedas na taxa de juros, a expectativa é que o poder de compra aumente. Até lá, a pesquisa de preço do dia a dia continua sendo a saída para que a carne não fique de fora da lista de compras. No próximo bloco, a gente fala do aumento do crescimento da economia capixaba. É um instante só. A economia capixaba cresceu 2,5% nos seis primeiros meses deste ano. Os setores de comércio e serviço puxaram esse crescimento. Apesar da previsão de um crescimento econômico abaixo da média nacional, o Espírito Santo deve se destacar neste ano no enfrentamento ao desemprego. Os estudos mostram que 2023 será marcado por mais de 29 mil contratações formais. Com oportunidade de emprego e renda no setor de serviço, comércio, indústria, construção, agropecuária também. Então, são resultados positivos que trazem a expectativa boa para a economia do Estado do Espírito Santo. Apesar do crescimento da economia capixaba nesse primeiro semestre de 2023, com uma expansão do PIB estadual em 4,5%, o balanço do Instituto Jones do Santos Neves faz algumas previsões não tão positivas para o ano de 2023. O acumulado das exportações desse ano devem apresentar uma queda de 1,7%. O mesmo deve ocorrer com a produção agrícola de café, tanto o conilão quanto o arábica. O Espírito Santo, nos seis primeiros meses de 2023, registrou um crescimento de 2,5%. Muito por conta do desempenho do comércio e serviço, que puxou esse crescimento da economia aqui do Estado, mas tivemos também destaque na indústria extrativa, a indústria de petróleo, a mineração, e contribuindo para a geração de emprego. O destaque da agricultura capixaba nesse ano vai ficar por conta do cacau. Ele deve apresentar o maior crescimento na produção agrícola deste ano, com um aumento de 15,7%, seguido pelo coco e a pimenta do reino. A agropecuária no Estado do Espírito Santo representa próximo de 4,5% da nossa economia. E o principal produto da nossa agropecuária é o café. O resultado do PIB do Estado do Espírito Santo poderia ser ainda melhor se a gente estivesse num período de crescimento da produção do café aqui no Estado. Porém, o café conilão passou agora no primeiro semestre por algumas adversidades climáticas, e o café arábica, nós estamos na bienalidade de queda do café arábica. Então, a expectativa de safra para 2023 para o café não é positiva. Porém, temos outras culturas, como o mamão, o cacau, a pimenta e outras culturas aí da nossa base do setor primário, que podem contrabalancear esse resultado negativo da expectativa de safra do café aqui no Estado do Espírito Santo. E o TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.